O que se o Christian Grey, de 50 Shades of Grey, fosse pôr? This summer! A true love story! Sente cheiro de coxinha! Café da manhã! Que maravilha! Meu Deus! Meus gostos são muito singular! Você não entenderia! Mostre-me então! Vai, mania! Viva essa fada! Chega, caralho! Tá querendo me bater? Eu sou pequeno, filho da puta! Quem tu acha que tu é? Quem tu acha que eu sou? Quem tu acha que eu sou? Quem tu acha que eu sou? Eu não sou tua nega não! Vou te bater, filho da puta! Tu é preso! Deixe preso! Maria da Penha! Maria da Penha! Maria da Penha lá! Enfim! Meus gostos são muito... Simulares! Você vai entender muito bem! 50 shades of Maria da Penha! Olá, galofritenses! O filme 50 tons de cinza cumpriu as minhas expectativas! É uma bosta! Se você quer ver o trailer oficial galofritense do filme 50 tons de cinza, você clica aqui do lado! E você pode clicar aqui pra se inscrever! É uma caixa mágica! É uma caixa mágica!